A nossa equipe está aqui em Garapeu. A nossa equipe está aqui em Garapeu, na regata Salvador-Garapuá. Olha, segunda noite de festa, noite de premiação, nós não poderíamos deixar de estar aqui prestigiando esse evento. E olha só a organização, o espaço ficou realmente incrível aqui na pousada Porto Veleiro. É o segundo ano de regata, realmente muito lindo. E olha, quem vem até aqui, quem vem até aqui, recebe muitas surpresas. Para começar, um ambiente incrível e lindo, tudo extremamente personalizado e organizado por aqui. E quem chega por aqui também, claro, ganha a camiseta de recordação do evento, desse evento maravilhoso. Eu estou aqui com uma das patrocinadoras desse evento incrível. É uma honra a gente estar aqui em Garapeuá, né? O segundo ano. E esse ano bateu recorde, foram 60 veleiros. Ano passado foram 40, esse ano teve uma disputa muito grande. Muita procura, muita demanda, porém a gente teve que seguir uma linha de limites por conta da ilha, né? De a gente não poder sobrecarregar a pousada, quantidade de pessoas. Então a gente vendeu só 60 vagas. Foi muito concorrido, muito desejado. Aqui é um lugar paradisíaco, né? Onde as pessoas querem estar aqui. Essa regata já é um sucesso, já está no calendário de vela anual. E nós, das E6 Náutica, estamos apoiando como patrocinador Master e fazendo várias ações de inovação, trazendo toda a parte da sustentabilidade para a ilha. Inclusive, hoje a gente fez uma ação com as crianças da comunidade, com a limpeza dos mangues, limpeza das praias. Trouxemos o kit de camisa, de balde, demos palestra de conscientização com o pessoal da Vega, com a Jaqueline. Então a gente não pensa só no velejador e na regata em si. Mas a gente também pensa na comunidade, nas crianças e deixar a nossa semente aqui plantada para que no futuro, quando a gente volte no ano que vem, a gente tenha essas crianças fazendo por si próprias. Como a gente ouviu de uma delas dizer assim, nossa, muito obrigada por vocês olharem para a gente. Então só isso já é muito gratificante. Um presente para vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui, é uma honra para nós. Uma honra para a gente estar aqui, ó. Vamos lá acompanhar essa festa linda? Eu vou pôr porque não sei se que eu estou. Eu vou pôr porque não sei se que eu posso fazer. Eu vou pôr porque eu digo. Eu vou pôr porque você está aqui. Eu vou pôr porque eu sou uma honra para você. Eu vou pôr porque eu estou atrás. Eu estou aqui com dois sonhadores que estão realizando o grande sonho pelo segundo ano da regata Salvador Garapuá. Carlinhos, você é nativo, sempre teve esse sonho, como é que está sentindo? Eu vi você arrepiando ali várias vezes de estar realizando realmente essa regata ali pelo segundo ano. Bom, é realmente um sonho realizado, é um sonho praticamente meu e de Maurício, que a gente sentava aqui muitas vezes na beira da praia. Maurício, bora fazer uma regata, de repente a gente lançou, Maurício lançou isso no grupo e deu certo. Para mim a maior realização é estar trazendo o turismo para Garapuá, mostrando o Garapuá para esse público da Náutica, porque desenvolve a comunidade como um todo, gera renda dessa indústria limpa que é o turismo. Isso para mim é muito importante, porque desenvolve completamente a nossa comunidade. O que é mais importante é a comunidade de Garapuá. Então está de parabéns as marisqueiras, os pescadores, o local, o clube também, Maurício também que está aqui, que também vai dar uma palavrinha. Eu acho que para mim é isso aí muito importante, é um sonho realizado. Maurício, eu tive o prazer de vir no Papalegos, nós ficamos em segundo lugar. Eu vi que realmente é uma loucura, é muito esforço. Velejar, imagina organizar um evento com essa grandiosidade, né? É verdade, realmente, velejar é uma arte, né? Você pode ver lá que a bordo, a dinâmica é muito grande, acontece muita coisa num intervalo de tempo muito curto. Agradeço a você pela honra de estar com a gente. É uma velejada ótima. Eu acho que a velejada para Garapuá é uma velejada sempre boa e a gente realmente teve no sábado uma velejada fantástica. Uma coisa que chama a nossa atenção, Carlinhos, é ver pessoas, as mais antigas aqui, falarem para a gente, poxa, eu nunca vi isso aqui, né? Realmente são muitos barcos aqui na enseada, um espetáculo e a organização é trabalhosa. Só que como a gente tem muito apoio, o grupo de trabalho é muito grande, não vou citar vários nomes, né? A gente já falou de todos, mas há uma convergência muito grande para que esse evento aconteça e se fortaleça cada vez mais. Tchau! Tchau, tchau